Já bebi demais Você jurava que seu amor não era de mais ninguém As horas se passam e eu aqui a te esperar Você jurava que seu amor não era de mais ninguém Eu nunca pensei de te amar tanto assim As horas se passam e o nosso amor fosse chegar ao fim Eu nunca pensei de te amar tanto assim Fiquei esperando, triste e lamentando, passando em mim Simbora! As horas se passam e eu aqui a te esperar Será que tá com outro amor bebendo naquele bar? E eu te esperando e você não vem Fiquei lamentando, triste e esperando Cadê meu bem? Eu nunca pensei que eu fosse amado tanto assim Fiquei esperando, triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei que eu fosse amado tanto assim Fiquei esperando, triste e lamentando Eu nunca pensei que eu fosse amado tanto assim Vai com Deus Eu vou ficar aqui no meu apartamento Aliviando o meu sofrimento Por alguém que nunca me amou Vai com Deus Eu fui errado em prolão, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Tudo nessa vida passa Eu bebo, mas irei esquecer Não vou abaixar a cabeça Nem fui o primeiro a sofrer Já chegou a conclusão Que eu possa até morrer de paixão Volte amor por meus braços Adeus, amor da minha vida Vai com Deus Eu fui errado em prolá-lo, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Vai com Deus Eu vou ficar aqui no meu apartamento Aliviando o meu sofrimento Por alguém que nunca me amou Vai com Deus Eu fui errado em prolão, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Como essa vida passa Eu bebo, mas irei esquecer Não vou abaixar a cabeça Nem fui o primeiro a sofrer Já chegou a conclusão Eu posso até morrer de paixão Forte amor por meus braços Adeus, amor da minha vida Vai com Deus Eu fui errado em prolá-lo, seu amor Agora estou num inferno de dor Amor, adeus Amor, adeus E essa vai No estudo do Cleíster Seus teclados ao vivo, viu? Quero agradecer Mamigo Monsiçó Por esse trabalho maravilhoso Vamos que é mais sucesso Vem mais um final de semana sem você Espero no meu amor e você não vem Meu corpo tão pequeno me avistou Saudade faz tão mal, me faz tão bem Saudade machucando o coração Devagarinho apertar a beira da paixão A sua ausência mexe com minha cabeça Me faz doer Dói, 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 amor sem você Dói, dói Dói, 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 amor sem te ver Dói, dói Dói, 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 amor sem você Dói, dói Não posso ficar sem te ver Só vivo pensando em você Dói, dói, amor Dói, dói Dói, 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 amor sem você Saudade machucando o coração Dói, 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 amor sem você Dói, 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 amor sem você Dói, 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 dó Amém. É demais o sofrimento, que eu amava foi embora, foi embora para sempre. Ela não vai mais voltar, eu vou juntar nossas crianças, porque não me sai da lembrança, dos momentos em nossa cama. Eu vou juntar nossas crianças, porque não me sai da lembrança, dos momentos em nossa cama. Meu Deus, cuide dela para mim, e a nossa vida é mesmo assim, eu tenho que me conformar. Porque, que nada eu consegui fazer, quando tem de acontecer, só Jesus tem jeito a dar. Dói demais o meu sofrimento, que eu amava foi embora. Foi embora para sempre, ela não vai mais voltar. Eu vou juntar nossas crianças, porque não me sai da lembrança, dos momentos em nossa cama. Meu Deus, cuide dela para mim, e a nossa vida é mesmo assim, eu tenho que me conformar. Por que, que nada eu consegui fazer, quando tem de acontecer, só Jesus tem jeito a dar. E vem mais um sucesso para a galera, simbora, ao vivo. Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser, não consigo jeito de deixar você, Porque eu te amo de má mulher, quando estás com fome de amor, você me chama correndo no meu corpo. Depois que está satisfeita, do seu lado mais me aceita, sou um boneco preso em sua vida, que você usa, abusa e briga. Fui humilhado pelos meus amigos, trocar meu nome pra mexer comigo, Minha família, todo protesto, diz que eu não presto, que eu sou um lixo. Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar eu sei que vou sofrer, Agora estou no bem sem sair, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você. Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser, Não consigo jeito de deixar você, porque eu te amo de má mulher. Quando estás com fome de amor, você me chama correndo no meu corpo. Depois que está satisfeita, do seu lado mais me aceita, sou um boneco preso em sua vida, Que você usa, que você usa, abusa e briga. Fui humilhado pelos meus amigos, trocar meu nome pra mexer comigo, Minha família, todo protesto, diz que eu não presto, que eu sou um lixo. Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar eu sei que vou sofrer, Agora estou no bem sem sair, mas tenho fé que um dia nessa vida, eu consigo dominar você. Você... Você... E vem mais um sucesso pra galera gostar. Vamos ver o sucesso. Vamos ver o sucesso. Eu não me esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou Agora é um sonho de um dia contigo casar E num castelo de uma morro com você morar Você sorriu pra mim e meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços serão mais feliz E num avião de beijo eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Num avião de amor que não vai terminar Agora é um sonho de um dia contigo casar E num castelo de uma morro com você morar E entre flores, passarinho e muita beleza Sendo seu príncipe apaixonado Num reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços serão mais feliz Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Se inscreva no canal. 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 Diga, Moça, Moça, E... 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 A solidão é um deserto e eu não acho certo esse velho ditado, velho ditado Eu quero viver contigo, mesmo no castigo, coração quebrado Porque eu sinto o meu bem, que eu não sou ninguém, sem você é meu lado Me desceu o ombro pra chorar e desabafar, do que viver no desespero Pois eu te amo e vou gritar o mundo inteiro, chorar no seu ombro é bem melhor Me abraçar no travesseiro Me desceu o ombro pra chorar e desabafar, do que viver no desespero Pois eu te amo e vou gritar o mundo inteiro, chorar no seu ombro é bem melhor E abraçar no travesseiro Música Música Não dá pra entender com meu coração Tô de amizade pra outra paixão Não foi dessa forma que eu percebi Quero te assustar e nem querer fugir Pois não dá mais com esse sentimento de esquecer de mim Não dá mais, quero te assustar e nem querer fugir Preciso de encarar essa decisão Vou me confessar e abrir o meu coração É pra você, minha alma do flor e toda essa manhã É você, mas meu coração bateu a mar de mil Eu já não sei o que é que eu faço pra nem conquistar Se ligue bem depressa, que é seu lugar Esse coração que só quer te amar É pra você, minha alma do flor e toda essa manhã É você, mas meu coração bateu a mar de mil Eu já não sei o que é que eu faço pra nem conquistar Se ligue bem depressa, que é seu lugar Esse coração que só quer te amar Não dá pra entender o meu coração Tô de amizade pra outra paixão Não foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar e nem querer fugir Pois não dá mais, com esse sentimento de esquecer de mim Não dá mais, quero me assustar e nem querer fugir Preciso de encarar essa decisão Vou me confessar e abrir o meu coração É pra você, que eu largo a flor e todas a manhã, viu? É você, que faz meu coração bater a mar de mil Eu já não sei, o que é que eu faço pra lhe conquistar Se ligue de pressa, que é seu lugar, esse coração que só quer te amar É pra você, que eu largo a flor e todas a manhã, viu? É você, que faz meu coração bater a mar de mil Eu já não sei, o que é que eu faço pra lhe conquistar Se ligue de pressa, que é seu lugar, esse coração que só quer te amar Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela Me pediu pra entender e encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer meus beijos e abraço E pra machucar, até gritou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de um alguém Se eu tanto amei Sai desse estanque comigo, tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar com a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda existe Vamos lá, sei que é o sucesso Música 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 Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela Disse pra entender e encarar numa boa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela Me pediu pra entender e encarar numa boa Música Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer meus beijos e abraço E pra machucar, até gritou comigo Música Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Música Como é que eu posso ser amigo de um alguém Se eu tanto amei Sai desse estanque comigo, tudo dela Pois eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar com a minha vida assim Música Se o amor que morreu dentro dela ainda existe Música Se o amor que morreu dentro dela Ainda existe Música 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 Eu acreditei demais No amor De corpo e alma me entreguei Sem pensar Música Música O tempo foi passando Música 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 Eu acreditei demais Música 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 Vem me dizer onde rei, que eu te peço perdão Eu quero sentir suas mãos, e teus beijos de novo Eu quero provar pra você, a força do meu amor Amor que não aceitou, uma outra mulher Não terá sido um motivo E essa voz peça o nome do Manoel Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta e interesse em minha vida Me fez ver que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado, estou sozinho De tão longe, fico perto de você Pois você estar comigo, na cabeça e no meu coração Me desculpe amor, não tenho mais condição E não te ter comigo, já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu não ficar ao seu lado, vai ser um castigo Eu vou machucar ainda mais meu pobre coração Ao vivo, vamos lá Não pergunte por que eu vou embora Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Mas a sua falta e interesse em minha vida Me fez ver que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado, estou sozinho Se tão longe, fico perto de você Pois você estar comigo, na cabeça e no meu coração Me desculpe amor, não tenho mais condição De não te ter comigo, já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu não ficar ao seu lado, vai ser um castigo Eu vou machucar ainda mais meu pobre coração 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 Mas uma certeza Veria o meu amor Por um ciúme esforço Em que ele e eu tudo acabou Ele vinha abraçada, com outro alguém Voltei de onde estava, sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri, pensando que era uma traição Só agora eu descobri, que aquele homem era seu irmão Quanto tempo eu sofri, pensando que era uma traição Só agora eu descobri, que aquele homem era seu irmão Ai, 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 eu perdi minha paixão Ai, 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 por isso eu sofro na solidão Mais uma cerveza, seria o meu amor Por um ciúme escuro, entre ela e eu tudo acabou Eu vinha abraçada, com outro alguém Voltei de onde estava, sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri, pensando que era uma traição Só agora eu descobri, que aquele homem era seu irmão Quanto tempo eu sofri, pensando que era uma traição Só agora eu descobri, que aquele homem era seu irmão Ai, 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 como dói meu coração Ai, 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 por isso eu sofro na solidão Ai, 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 hoje eu sofro na solidão Ai, 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 por isso eu peço seu perdão Música E essa é para os corações apaixonados, viu? Sem querer você saiu da minha vida Música Já não tem explicação, a sua vida Tua jura de amor, foi tudo em vão Você machucou demais, meu coração Sei que agora está batendo em meu peito Música Já tentei esquecer, mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Música Meio da cara na bebida e do meu sol Música Que sofrimento esse Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria apastada Que sofrimento esse Mas que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Erro Eu sou mais um perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Erro Eu sou mais um perdido Música Música Sei que agora está batendo em meu peito Música Já tentei esquecer, mas não tem jeito Quando cai a madrugada Quando cai a madrugada é bem pior Música Meio da cara na bebida e do meu sol Música Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria apastada Que sofrimento esse Mas que amor bandido Música Sem ter você por perto Não faço nada certo Eu sou mais um perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Eu sou mais um perdido Música Música Você pode revir no mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração doido de ponta cabeça Não entende como me perder Sinto a sensação que tá vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Teu desejo sou eu Acredito Que em teu sonho não chamou por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Música Sinto a sensação que tá vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Teu desejo sou eu Acredito Que em teu sonho não chamou por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim 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 Bem E vai mais um sucesso pra galera curtir Declarece seus teclados Vamos nessa Eu já sei Sei que vai me dar Querendo Querendo me encontrar Não deu valor O que eu senti Você tem No coração chorar Se foi sem me avisar Não deu valor O que eu senti O dado que se faz Se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Vai se lembrar Quando alguém magoar você Se for sonhar Se for sofrer Se for sofrer Vai se lembrar Só quero amar você Pois eu já sei Eu sei que vai ligar Querendo me encontrar Não deu valor No que eu senti Você tem Meu coração chorar Se foi sem me avisar Não deu valor O que eu senti O dado que se faz Se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Se for sofrer Vai se lembrar Quando alguém magoar você Se for sonhar Se for sofrer Vai se lembrar Só quero amar você Se for sonhar Se for sonhar Amigo, encorta esse carro na porta de um bar Pago pro Tamara e põe pra tocar Aquela goção de saudade Aumenta o volume no canto e deixa tocar Quem sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Já só prepara aí três caixas de cerveja E hoje o sassaiu desta mesa Depois que clareia E se a polícia chegar, pide do silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei do que falar Se a polícia não fecha Esse porta, mala, por favor Se a polícia não prenda É só uma canção de amor Amigo, encosta esse carro na porta de um bar Abre o porta-mala e põe pra tocar Aquela goção de saudade Aumenta o volume no canto e deixa tocar Quem sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Tá só prepara aí três caixas de cerveja E hoje o sassaiu desta mesa De voz que clareia E se a polícia chegar, pedindo silêncio Não deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei do que falar Se a polícia não fecha Esse porta, mala, por favor Se a polícia não prenda É só uma canção de amor Se a polícia não fecha Esse porta, mala, por favor Se a polícia não prenda É só uma canção de amor E vai mais um sucesso pra galera coxinha Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir e dizer adeus Eu vejo pela última vez Os lábios seus Por quanto não chora, irmão Vai me ver, chora também Como é triste dizer adeus Para quem ama alguém Como eu Que já não Suporto mais Sem ter você O amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vai a outro me entregar Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir e dizer adeus Eu vejo pela última vez Os lábios seus Por favor, não chore não Vem me ver Vem me ver Chora também Como é triste dizer adeus Para quem ama alguém Como eu Que já não Suporto mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vai a outro Me entregará Ei, ei Ei, ei Ei, ei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.